O carro delegado é nosso, o país é nosso, 2022 estamos aqui A correr com os putz, ainda sou o craiky Uma bola frente, logo sai esse mate Estou na rua, estou na rasta como papi Este game é foda, caguei e vou chopper larpi Sei de muitas coisas que os putz já não falar pi Se for a dar ouvidos a cada um, vou delirar pi Same squads in the building, minha gang, MLG Rala pra família, morrinho, bang, rust and peace Não vou falar de muitas coisas, ainda estou no game Hoje como cota do trap, mas sou pop same 3-0-3, what it do, nem se é uma puta Agora é minha vez, pera-se tu, cansei desse putz Eu madrugo e não fero, sonho todos os dias Este é meu muquero, fochou? Kilo niggas tipo Covid, same squad de bag Sou do time de Kobe 4-C, 4-X, rust and peace, Lily Judge Fat Lara, big bug, aqui estou de passagem Niggas ando a defamar meu name Mas como estou em forma, é o mano fodeiro Não entendo o que é inveja Cuidado de matar essa inveja Por favor, não me deixa Nem se frappilhar como estrela Não entendo o que é inveja Cuidado de matar essa inveja Por favor, não me deixa Nem se frappilhar como estrela Corta, corta, corta